E eu só tenço as guitarras quando vamos a cantar Calomeira, calomeira, eu não tenho criança E agora, vamos fazer uma miragem pra chorar, não? Você vai ficar com chorar, pode filmar, põe a câmera pra vocês E pode marcar eu, hashtag chorar, Instagram dele E manda um vídeo pra ele quem vai amar Mas vocês vão fazer o show agora, tá bom? Calomeira aí vocês, tá bom? Vamos contar até 10 Como assim Preparados? Filmar tudo junto, tá, estreia 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 Assistência! A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 quem quer, 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 quem A gente vai se prender, e vai dar um chão A gente vai se prender, e vai dar um chão A gente vai se prender, e vai dar um chão Para acabar, vou até tocar essa porra, Deus A gente vai se prender E vai dar um chão